Jardim, na moral A novinha me fuda, show Só porque não tenho nada Será que ela achou que eu ando de vega? Quando ela entrar na garagem Ela vai ver Um gol bolinha Um gol quadrado Que faz as mina levantar o popo alto Então vai Um gol bolinha Um gol quadrado Que faz as mina levantar o popo alto Um gol bolinha Um gol quadrado Que faz as mina levantar o popo alto Um gol bolinha Um gol quadrado Se faz a 웃mi, não levantar, popa, popa A novinha me estuda, show, vó, porque não tenho nada Espera que ela achou que eu ando de verrada Quando ela entrar na garagem ela vai ver Um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o pô-pô-pô alto Então faz um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o pô-pô-pô alto Um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o pô-pô-pô alto Um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o pô-pô-pô alto Devante-vante-vante-vante-vante-topo-pua Tchau!